Vamos seguir o passo a passo aqui para você abrir a sua conta no Girabank Primeiro você vai estar entrando no aplicativo da Play Store se você estiver no Android, beleza? Agora aqui na barra de pesquisa você vai digitar Girabank É esse aqui com a carinha de Carlinhos Maia Clicou, vai fazer aqui o download, vai baixar o aplicativo e depois vai abrir Quando você abrir, você vai clicar aqui em abrir conta Caso o seu abra tenha um problema aqui de erro de debug Eu vou deixar um link na descrição para você resolver o problema, beleza? Aqui ele está pedindo aqui o primeiro qual é o seu CPF Você vai colocar aqui nessa barra o seu CPF Depois de ter colocado, clica aqui embaixo em continuar Após isso vai aparecer aqui como gostaria de ser chamado Eu vou colocar aqui DPC Tutoriais Clica aqui em continuar Nessa parte vamos colocar aqui o número do nosso celular com o DDD da sua cidade Clica em continuar Ele pergunta aqui, confirme seu telefone, seu celular é tal tal sim Aqui agora ele vem DPC Tutoriais Agora vamos cadastrar sua senha de acesso do aplicativo A senha de acesso do aplicativo, não é de compra não pessoal Clica aqui em continuar E aqui temos a informação Use letras de números, pelo menos 6 caracteres E use pelo menos uma letra maiúscula A parte de baixo tem use pelo menos um dos caracteres abaixo Que é esses aqui ó Então vamos aqui fazer a minha senha né Pronto, coloquei a minha senha Clique em continuar Só vai passar para a próxima etapa se sua senha estiver ok, beleza? Aqui está pedindo repita sua senha de acesso Caso vocês quiserem dar uma olhada no que você está digitando Clique nesse olhinho aqui para liberar o que você está escrevendo Feito isso, clica aqui embaixo em continuar Se tiver tudo ok vai passar para outra fase Que é qual é o seu e-mail Você vai colocar aqui o e-mail que você utiliza Digite meu e-mail, clique em continuar novamente Confirme seu e-mail Seu e-mail é tal 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 sim Aqui agora pessoal está dizendo Vamos tirar a foto do seu documento Pegue seu documento original Tire uma foto no lugar iluminado E para evitar reflexo retire o documento do plástico Deixe seu documento aí pessoal Em um lugar iluminado né Para que a sua foto seja avaliada E ele seja aprovado mais rápido Vamos clicar aqui em continuar E aqui tem a opção né Qual documento você vai estar utilizando Carteira de motorista né Que é a CNH Ou a identidade que é o RG Eu vou escolher aqui o meu RG Aqui você percebe que está pedindo para tirar a frente do RG Posicione o documento em uma mesa Centralize e tire a foto Já centralizei o meu Entendi E aqui a parte do verso do RG Posicione o documento em uma mesa Centralize e tire a foto Já entendi Aí aqui ele vai pedir né Se o seu não tiver dado acesso Permissão você vai permitir Para ele estar utilizando a sua câmera Centralizei novamente Aí eu verifico como a identidade está né Está boa Clique em avançar E agora eu vou tirar o verso né Botar a identidade aqui com o verso Aí ele pergunta se a foto de trás ficou boa Confirme né Se o RG apareceu na foto Está tudo ok Clica aqui em continuar Aqui ele pede para confirmar seus dados Vamos colocar aqui nossos dados Meu nome Você vai colocar o de vocês A data de nascimento É só colocar os números Pessoal não precisa colocar barra Porque ele já bota automaticamente O nome da mãe Pronto Coloquei o nome da mãe E clica em continuar Vai perguntar aqui o CEP Onde você mora Pronto Você bota o CEP Sem negócio de traço Que ele mesmo automaticamente vai separar E aí você vai confirmar aqui o endereço Aqui embaixo O endereço Rua Tal tal Número Você vai colocar o número O número da casa Complemento se é casa Apartamento Avenida O bairro A cidade onde você mora O estado já vai estar ali automaticamente O carro do CEP que você colocou Então clica aqui embaixo em continuar E aqui ele está falando DPC Tutoriais Agora vamos cadastrar a sua senha de movimentação Lembra que a gente fez uma senha de acesso ao aplicativo Agora aqui a senha de movimentação Que movimentação é essa? Aqui ele explica Você vai usar essa senha Toda vez que deseja fazer uma movimentação financeira Ou seja Pagar uma conta Fazer um pix Etc Essa senha aqui pessoal É de 4 dígitos É a senha que você vai fazer movimentação do seu dinheiro Então aqui Clica aqui E vamos digitar Você clicou em continuar Apareceu o teclado Você abaixou sem querer E agora não consegue digitar Você volta pessoal Volta uma vez Clica novamente em continuar E digita agora sem abaixar o teclado Depois de colocar os 4 dígitos Você vai clicar em ok Ou continuar Repita a sua senha Continuar Por fim Tire uma selfie sua Essa selfie é importante você tirar de um lugar iluminado E com um fundo branco Uma parede branquinha Beleza? Pronto Agora clica aqui embaixo Tudo certo Continuar Nessa parte aqui Basta você centralizar o seu rosto Pessoal olhando para a câmera Não olhe para baixo Tente olhar para a câmera Bota seu rosto aqui bem encaixado E clica em tirar foto Pegou meu microfone aqui embaixo É vai ficar essa mesmo Clica aqui Ficou boa Pronto Abrimos a nossa conta E aqui recebemos uma informação Seu cadastro foi finalizado Estamos analisando seus dados Enquanto isso indique o Girabank para seus amigos Voltar para a tela inicial Se eu clicar aqui em entrar na conta Pessoal Sem ter acesso Não tenho ainda o acesso Você vai olhar no seu e-mail Após abrir o e-mail Não encontrei aqui na caixa de entrada Nem outro Nem destaque Geralmente eles vão para spam Ou lixo Então clica aqui em lixo ou spam Vai estar lá o Girabank Clico aqui Conta submetida com sucesso Obrigado pela solicitação de abertura de conta Já estamos analisando suas informações E daremos o retorno o mais breve possível Então é isso aí galera Se eu te ajudei Deixa o like Se inscreve no canal É só aguardar o seu retorno do Girabank E aproveitar sua conta digital Valeu?